Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mano, eu tinha gravado esse vídeo quando eu fui ver, postei no YouTube e tava sem áudio. Que beleza. Cara, vamos falar do PSG novamente, né? Vamos falar do PSG, campeão francês, matematicamente ainda tem chance de tomar sério, mas cara, o PSG precisa de um ponto nas próximas cinco rodadas, ou seja, praticamente impossível. Só realmente algo de nível bíblico aí, cara, pra atrapalhar alguma coisa aí, né? PSG, campeão francês, não faz mais que sua obrigação, mas é aquela coisa. O que importa é taça, né, gente? Levantar o troféu, né? Pior do que ganhar, né? Não ganhar. Igual na temporada passada, que perderam pro Lille do Gautier, né? Do Luiz Campos, aquele time muito bem montado do Lille, né? Então, pior do que ganhar, é não ganhar. Então, mais uma vez, um título do PSG, retoma aí a soberania dele da França. Tinha uma taça pro Pochettino, né? Que é um cara que sempre foi considerado um bom treinador, mas nunca ganhou títulos, né? E vai ganhar esse aí agora, ganhou, acho, uma taça Supercopo, acho, foi a taça da Liga que o PSG ganhou. E vai ganhar agora também o campeão francês, né? Pra colocar aí no currículo dele. Cara, mais aquela coisa, o PSG não é um time que investe, que gasta e que tem os jogadores pra apenas se satisfazerem com o campeonato francês. Tem que entrar na temporada pra ganhar a França e a Champions League, que é o grande objetivo do PSG, né? Com tanta grana lá do PSG, com o Messi, Neymar e Mbappé. Porque o fracasso da Champions League foi muito pesado e é muito feio, né? E é um time que você vê que a chavinha mudava quando jogava a Champions League, né? Pena que a chavinha do Donnarumma no jogo de volta não mudou, né? Perderam lá, falhou contra o Real Madrid. Mas aquela coisa, eu vou falar um pouquinho do título português rapidamente e vamos falar o que é necessário pro PSG ser campeão da Champions League, né? Minha opinião e se você aí também quiser dar essa opinião, deixe nos comentários. Obviamente, vamos tentar manter as coisas no realmo da realidade, né? Ficar, tem que contratar doito jogadores. Coisa que não vai acontecer. Eu acho que, tipo assim, deve ter mudanças, mas algo, tipo assim, em termos de elenco, não acho que vai ter algo muito brusco. Porque, tipo assim, quando se trata de Neymar e Messi, aquela coisa. Lá na França, fala que se o PSG receber uma proposta muito boa pelo Neymar, talvez ele saia. Mas a questão do Neymar é o salário dele. O salário dele é imoral. Messi também. Tipo assim, o Messi, o que dizem na Argentina é que ele quer ficar mais ou menos pro PSG, né? Cumprir o contrato dele até 2023 e depois nos Estados Unidos ou pra Argentina. Isso aí ninguém sabe, né? Então, cara, eu fiz um vídeo aqui faz um tempo. Até depois veja lá que tem várias notícias de interesses de jogadores e tudo mais. E, tipo, deve cair todo mundo no PSG, né? Tipo assim, parece que o Leonardo vai sair, que o Nasser Al-Khalif, que é o cara que responde lá pros caras do Catar, né? Do Principado lá e tal. Deve cair também. Ele não tem uma relação muito boa dentro do clube, fora do clube. Enfim, né? E, tipo assim, primeiro pensar dentro de campo, o PSG tem que pensar fora de campo primeiro. E aí? Primeiramente, o Leonardo vai ficar? Quem vai vir pro Leonardo? O Nasser Al-Khalif vai ficar? O Pochettino vai ficar? Tudo isso tem que ser visto antes, né? É aquela coisa... Primeiro a gente tá fora de campo pra estourar dentro de campo, né? E, tipo assim, eu manteria o Pochettino. Porque, cara, no PSG... E se demitisse ele, eu traria o Gautier. No PSG, o treinador, ele não é só treinador. Ele é, cara, ele é um manager. O cara que tem que controlar egos, jogadores, minutagem de jogador. Jogador não quer marcar. É praticamente um coletivo de sete jogadores, né? De oito jogadores, né? Contando um goleiro. Então, cara, é complicado. E o Pochettino é um cara que tem esse perfil mais... Não, mas não sei, muito intransigente, né? Ele tem esse tato com a estrela. Tipo assim, você pode duvidar da parte tática dele de montar time, organizar o time. Mas eu acho relação humanas... Não foi um cara que pareceu ter muitos problemas lá na França com o elenco, entendeu? Tipo, o Tuchel foi um cara que teve dificuldade com esse elenco do PSG. Olha que o Tuchel tá lidando agora com o Chelsea, lidando muito bem. Com sanção de guerra, com Rússia, né? O cara é mais perguntado em coletivo de geopolítica do que sobre o clube dele, né? Então, é um cara que tá se saindo muito bem e que mesmo que foi desgastado por esse PSG, né? O Thomas Tuchel. Então, é aquela coisa. Como é que vai ser? Quem vai substituir o Leonardo sair? Quem vai entrar? Aí, vamos pra dentro de campo. Renovação do Mbappé. Vai conseguir ou não? Porque se o Mbappé ficar, a configuração do time é uma. Se o Mbappé sair, a configuração de time é outra. Então, é aquela coisa, né? Então, tipo assim, cara, é... Vamos agora pra parte do time. Uma coisa que eu acho que o Pochettino tentou fazer e o que ele sabia que ele devia fazer é fortalecer o jogo coletivo. Porque, cara, você sabe que você vai ter sempre dois ou três ali que não vai participar do jogo coletivo. Então, ele tinha que trabalhar essas sete, oito peças ali, contando com o goleiro, né? Dentro de campo, correndo. Essas sete peças pra trabalhar pras três. E, cara, e muitas, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, ele conseguiu isso. Tipo assim, contra o Real Madrid, o primeiro jogo, quando ele pega o Danilo Pereira, coloca um pouco mais ali pela direita, cobrindo, né? Junto com o Paredes ali, né? Cobrindo ali a lado da direita pra fechar o início junho. Anula muito o jogo do Real Madrid. O Paredes marcando o Benzema quando saia da área. Ou seja, ele tem um cara entendido. Ele conhecia o Real Madrid. Ele tentou montar um coletivo forte pra funcionar pros três. Tendo a transição rápida, com os dois lá criando. Então, aquela coisa. Ele tentou, entendeu? Então, muita gente fala assim, que o trabalho do Pochettino é muito ruim. Cara, eu não acho muito ruim. Cara, olha esse elenco. E pro jeito que você tem que formatar esse time desde campo, ele tentou. Ele tentou. E, muitas, algumas vezes, conseguiu. Né? É, o time que ganhou do City, em casa. Cara, ele tentou. Ele teve resultados que, tipo assim, temos um coletivo. E ele falava isso. O meu grande desafio é ter um jogo coletivo pra funcionar pra todo mundo. E, cara, quando você tem Mbappé, Messi, Neymar, um trio que praticamente não recompõe muito. Mano, você vai sofrer. Você vai estourar. Principalmente no futebol hoje, tão coletivo, de tanta intensidade. Né? Os onze funcionando muito sempre, atentamente. Então, cara, vai sofrer. Então, eu acho que, tipo... Ele tentou. Agora, vamos lá pra time. A espinha do sal, que eu acho. Donnarumão, Navas, tanto faz. Né? São dois bons goleiros, entendeu? Hakimi, lateral direito, Marquinhos e mais um zagueiro. Eu contrataria mais um zagueiro. Porque, cara, tem o Kipe B, que lá gostam muito, mas eu não sou muito fã. Né? Tem aí, cara, Dagba. Esse moleque aqui, ó. Eu, Ed Chardale, Bichu Abu. 16 anos, que é uma jovem promessa. Tem muito time aí de olho nele pra contratar ele definitivamente. Mas eu traria mais um zagueiro. Não é de hoje o interesse do PSG do Rudiger. Rudiger, o Delict da Juventus. É um nome que eu acho que pode encaixar bem, novo, né? Então, é aquela coisa. Eu acho que o Rudiger, ou um Delict ali, ao lado do Marquinhos, pra fortalecer ali, os jogadores que entregam, entendeu? O Rudiger é um cara muito, né? Rápido, melhorou muito na mão do Tuchel. Então, eu acho que um zagueiro ali, ao lado do Marquinhos, eu acho interessante. Lateral esquerdo, Nuno Mendes. O PSG deve comprar ele definitivamente do esporte, né? Meio campo. Gueye ou Danilo? Pra mim, tanto faz. Eu não sou muito fã do Danilo Pereira, mas é um cara que eu tenho que reconhecer que, taticamente, faz a dele. Marca muito bem, faz a de primeiro volante, né? Gueye também. Então, eu colocaria Gueye ou Danilo, um dos dois. Mas, um volante de criatividade e de jogo coletivo. Que marca muito bem e sai muito bem pro ataque. Que dá essa dinâmica de ligar os três homens à frente. Quem eu pensaria nessa função? O Tillemans, do Lecesta. Que deve sair do Lecesta. É um cara que encaixaria muito bem. Porque o Inaldo não deu certo. Eu achava que o Inaldo ia dar certo, mas não deu certo. Um cara como o Tillemans, perfil, função, o jeito que o Tillemans joga, cairia muito bem nesse elenco. Por quê? Porque esse primeiro volante, Gueye ou Danilo, eu posso dizer até o Paredes, mais o Tillemans, pra dar um pouco mais de liberdade. Mas, mesmo assim, ele ia fazer muita parte desse jogo coletivo pro Verratti. Cara, o pessoal esquece o quão bom, o quão especial jogador é o Verratti. Né? Então, cara, ele é muito bom jogador. Então, dois volantes ali, mais um ao lado do Tillemans, mais dinâmico, pra ligar o ataque e pra deixar o Verratti brilhar um pouco. Chegar mais à frente, construir jogadas, atuar um pouco mais como meia, né? Na frente, não tem como tirar, né? Messi, Neymar e Mbappé. Se o Mbappé ficar, se o Mbappé sair, eu acho que tem que vir um cara do estilo do Enkunku. Cara rápido, mas que pode exercer a função de 9. Porque vai ter que ser um falso 9. Não sei se o PSG vai trazer aquele centroavante mais pregadão mesmo, né? O Icardi não deu muito certo, né? O Chop Moting tava lá, não deu muito certo. Então, tem que ser um cara de característica de 9, mais rápido, né? Então, tipo assim, o Enkunku, o Bonfilha, a casa toda, né? Que o Enkunku, pra quem não sabe, era a base do PSG. Eu acho que ele cairia muito bem ali no lugar do Mbappé. Muita gente lá na França fala do Dembélé, né? Que também seria uma boa. Dembélé ali pela direita, o Neymar mais ali pela esquerda, e o Messi ali como falso 9, já jogou assim, né? Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que vai faltar um finalizador. Quando o Dembélé é muito rápido, deblador e tal, mas ele não é muito grande finalizador, né? Então, tipo assim, se o Mbappé ficar, Mbappé, Neymar e Messi, né? O Messi, o Neymar lá pela... O Neymar com falso 9, o Messi pela direita. Enfim, né? O Enkunku, e tipo assim, se viesse o Enkunku, eu ainda traria o Dembélé pra ser um cara de... Pra revezar ali com o Neymar e tal. Porque o Neymar e o Messi não vão jogar 40 jogos na temporada. Então eu traria mais um ponto aí, ou meio atacante, ou um 9 ali, pra revezar e ter essa dinâmica ali no trio ofensivo, né? E eu manteria realmente também o 4-3-3, né? Se o Pochettino sai e eles trazem aí um gout da vida, que adora um 4-4-2, aí a gente teria que fazer outro vídeo pra especular como montar esse time. Eu montaria assim, Donnarumon, Navas, tanto faz. Hakimi Marquinhos, mais um zagueiro, contratar aí. Nuno Mendes, Guelho Danilo, Tillemans, ou um volante da função e do estilo do Tillemans. Verratti, Mbappé, se ficar, Neymar e Messi. Se o Mbappé não ficar, eu traria o Enkunku, ou um cara muito parecido com a função do Enkunku. Um cara rápido que faz ali o falso 9, né? Que finaliza, que faça gol, né? Porque você vai ter que tentar substituir a produção do Mbappé pra uma produção não igual. Igual vai ser difícil, mas pelo menos tente se aproximar, né? Eu acho que isso aí seriam boas formas de tentar fortalecer o PSG pra ganhar uma Champions. Mas enfim, parabéns pelo título francês. O que importa é levantar troféu, né? No final de contas, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Sous-titrage Société Radio-Canada